Agora nós estamos dando pontapé inicial ao ano de 2023, até poucos dias atrás nós estávamos com bastante de nossos funcionários no período de férias, agora praticamente 90% da equipe está de volta, ainda faltam alguns, mas a grande maioria retornou aos trabalhos e a gente então pode dar início ao nosso planejamento previsto para esse ano. Iniciamos principalmente com as pavimentações e os trabalhos no interior, mas especialmente falando sobre as pavimentações, semana passada nós desenvolvemos trabalhos em alguns pontos que já estavam de certa forma incomodando, já estavam nos incomodando. Eu falo ali da rua Atílio Bonoto, próximo ao cruzamento entre o Polivalente, a Avenida Petrópolis e Atílio Bonoto, na verdade aquele cruzamento. Então nós tínhamos desenvolvido um trabalho de fresagem ainda no mês de novembro do ano passado e acabou que nós ficamos sem o nosso rolo compactador. Ah, sim. Mas não é novo o rolo? Pois é, Ademar, o rolo novo. Novo. Nós compramos esse rolo no mês de agosto do ano passado, já com o intuito de realizar essas pavimentações que nós temos que realizar agora no período de 2023. Uma vez, sentimos a necessidade dessa compra, adquirimos o rolo e ele acabou tendo um problema no motor. Então teve um problema no motor, foi para a garantia e até hoje não nos devolveram ainda o rolo consertado. Estamos ainda na espera. De onde é a empresa? A empresa, eu não sei exatamente a cidade que ela é, mas eu nem sei se posso falar o nome da empresa, devido a gente estar falando da situação de um problema. Mas, enfim, tivemos esse problema, não conseguimos dar o andamento que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de fazer a fresagem e logo em seguida fazer as pavimentações, tanto da rua Tílio Bonoto, como da rua Brasileiro Costa e Silva, que talvez seja a principal rua ali que liga a Avenida Presidente Vargas e os bairros Coab, Operário, São Cristóvão e São José. Então fizemos uma fresagem também de um trecho lá na rua Brasileiro Costa e Silva e também não tínhamos finalizado o serviço. Como que nós fizemos a finalização? Se eu citei que o rolo já não tinha ainda retornado. Nós solicitamos um rolo emprestado de outro município. De qual município? Do município de Itapejara. De Itapejara. A gente agradece a disponibilidade da administração do Itapejara em nos ceder esse equipamento. Nós já tínhamos solicitado anteriormente, mas como eles tinham os trabalhos rotineiros deles a ser desenvolvidos, acabaram que na época não conseguiram nos fornecer. Mas agora, felizmente, eles conseguiram nos ajudar e nós então conseguimos dar encaminhamento na parte de pavimentação da rua Atilio Bonotto e também da rua Brasileiro Costa e Silva no bairro Operário. Que marca é o rolo esse? É de uma boa marca? O rolo é Miller. Miller. De certa forma, é uma marca boa, não é um rolo ruim, mas infelizmente tivemos esse problema. Está sob garantia ainda. Está sob garantia. A fábrica levou, a empresa levou de volta, fez toda a avaliação necessária para ver se era uma falha nossa ou era uma falha mesmo do equipamento. Do próprio equipamento. E felizmente era uma falha do equipamento que daí a garantia cobre e nós estamos então esperando a devolução do rolo completamente consertado para nós então conseguir dar um encaminhamento nos trabalhos desse ano. E eles não deram qualquer previsão? Não, a ideia inicial era para eles terem devolvido 10 dias atrás. Primeiro eles falaram que devolveriam no final do ano, mas como eles viram que era uma gravidade um pouquinho grande, digamos assim, que vão ter que trocar provavelmente o motor inteiro, daí a previsão foi para 10 dias atrás que não se cumpriu. Agora então nós estamos na expectativa de nos próximos dias receber de volta esse equipamento. Encaminharam quando para lá? Já faz tempo, já acredito que foi no início de dezembro, se não estou enganado. No início de dezembro. O final de novembro, foi logo em seguida que ocorreu as fresagens ali, já deu problema. Aí nós esperamos alguns dias até que os mecânicos viessem dar algum aval e posteriormente foi encaminhado então de volta a empresa que nos vendeu.